Um acidente na tarde dessa terça-feira chamou a atenção de quem passava pela Avenida Engenheiro Roberto Lassance, no nosso querido bairro Vila Isa, né? Foi entre um caminhão e uma motocicleta. De acordo com testemunhas que estavam ali no local, o caminhão fez uma conversão para a esquerda, tendo a moto também convergido no mesmo sentido. O motociclista teve escoriações no braço esquerdo, nas pernas, mas dispensou atendimento médico. E esse é o problema da motocicleta, né? Quando ela vai para esse desafio aí, com o carro grande lá, aí sobra arranhão, sobra machucado, e graças a Deus não estamos falando de fratura, né? Poderíamos estar falando de fratura aqui, né? Olha só, como é que fica. Graças a Deus terminou bem, né? Só as escoriações, o moço falou que não quer nem ser atendido, não. É, tem que ter atenção nas conversões, né, gente? É, aqui em Valadares, eu vou falar de Valadares, isso aí foi na Vila Is, ó. Não estou falando para você que é de outra cidade, não, vou falar de Valadares. O lugar de povo ruim de sinalizar com seta, né, Lamonier? Para que serve a seta que tem no veículo? Aqui para nada, Valadares não serve para nada, não. Ainda foi, entrou. Ué, não sinalizou, não, e daí? Você tem que pegar com Deus. Nas outras cidades onde vocês estão, o Balanjo Geral entra, não sei como é que funciona aí. Eu vou até perguntar o Phantom, como é que funciona o Phantom, mas aqui, que ninguém dá seta, não. Cruz credo.